Canal Pretz FC no YouTube para falar de Maicon, o novo reforço do Corinthians. Eu considero um reforço muito bom, muito bom para ótimo. Jogador muito bom, 24 anos, fica emprestado até o final da temporada, ele está no Shakhtar da Ucrânia, com o problema que a Ucrânia está tendo com a guerra contra a Rússia, né? Os times da Ucrânia e os próprios times da Rússia estão em dificuldades, liberando alguns jogadores. Então, o Maicon volta ao Corinthians, onde ele foi revelado como um jogador muito bom nos títulos paulistas de 17 e 18 e no título brasileiro de 17 como destaque. Então, no Corinthians ele fez 90 jogos e marcou 7 gols. No Shakhtar são 98 jogos e 8 gols marcados, desde a temporada 2018 e 2019. Ele é um jogador muito bom, estava na Seleção Olímpica, que ganhou a medalha de ouro na Olimpíada de Tóquio. Acho que ele vai ser, acho não, tenho certeza que ele vai ser titular absoluto do time do Corinthians. E aí o Vitor Pereira pode fazer do Queiroz e Maicon, quando o Corinthians tinha Gabriel e Maicon. E aí libera o Renato Augusto e faz uma linha de 3 com o William, Júnior Moraes e Roger Guedes. Paulinho fica no banco. Acho que o Paulinho hoje é reserva. Juliano também. Então, você dá uma sustentação maior de dois jogadores jovens e mais rápidos no meio de campo, liberando o Renato Augusto para que ele possa fazer o que ele se desempenha melhor, né? Que é chegar perto da área, armar jogada e bater no gol. Acho que foi uma contratação muito boa do Corinthians. Vamos aguardar, provavelmente outros nomes possam chegar. Mas nesse momento, com o Corinthians se preparando para Libertadores da América, para a Copa do Brasil e para a Série A do Brasileiro, acho que é interessante essa contratação. Então, muito boa a contratação do Maicon, jogador que é de alto nível e que chega para jogar, provavelmente fazendo sua estreia na próxima terça, contra o Always Red, da Bolívia, lá na altitude de La Paz. Uma boa contratação para muito boa, um jogador que vai ser titular absoluto do técnico Vitor Pereira. Acho que cabe mais, viu? Mais gente jovem para chegar, para que o Corinthians tenha mais lastro, mais elenco e também alternativas melhores em relação aos seus titulares para as principais competições da temporada. Canal Pretz CFC no YouTube. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado.